Vai, cara, canta a música! Se entregar e não ser assim um canto Canta a música! Canta a música! Canta a música! Agora você já se dobrou Canta a música 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 Não tem olhada fora e doé tá de cor. Por agora não é preciso tanta mágica. Se integrar e não ser assim, não é lógica. Você não tem o coração tão rápido. Pô, você fudeu o meu vídeo agora então